Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui pelo Instagram pra gente conversar sobre um tema que tem chegado com bastante frequência pra gente. Afinal de contas, tem como mudar o gosto do esperma? Pois é, pessoal, volta e meia a gente recebe esse tipo de dúvida aqui. E eu queria contar pra vocês o seguinte, que sim, o gosto do esperma tem a ver com o tipo de alimentação que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente come alimentos muito condimentados, alho, cebola, pimenta, enfim, alimentos que são condimentos ou que são muito condimentados, de alguma forma, esses alimentos podem interferir no cheiro e no gosto de qualquer uma das nossas secreções, saliva, suor e também no esperma. Então, o gosto do esperma pode sim variar, mas assim, são variações sutis. Aquele cheiro e aquele gosto típico do esperma, ele existe e a despeito do que você comer. Mas pequenas mudanças podem ter a ver aí com aqueles alimentos, com que tipo de alimentos você ingeriu. Outra coisa que a gente volta e meia a ouvir falar é a seguinte, tem alguma coisa que eu posso comer ou beber pra aumentar o volume do esperma? Muitos homens, à medida que ficam mais velhos, ou os adolescentes que se masturbam com muita frequência e reclamam do seu volume de esperma, não tem milagre, pessoal. O volume de esperma depende do tempo que a gente tem entre uma ejaculação e outra, né? Então, eventualmente, se o indivíduo ejacula duas, três vezes por dia, obviamente, assim, ao longo do dia, esse volume vai cair. Não dá tempo de produzir aí um volume maior de esperma. E é bom lembrar também que, à medida que a gente fica mais velho, também vai diminuindo um pouco esse volume de secreção de esperma. Pequena curiosidade. Vocês sabem, né? As pessoas têm a impressão que esperma é igual ao espermatozoide. Não é, né, pessoal? O esperma, ou o sêmen, é aquele conjunto de líquidos que sai do pênis no momento de ejaculação. Se a gente for pensar no volume final do esperma, apenas 2% ou 3% da composição é representada pelos espermatozoides propriamente ditos. O resto são todos esses líquidos produzidos por glândulas próstata, glândulas uretrais, enfim, várias glândulas que estão no trajeto da saída do espermatozoide até para fora do corpo do homem, tá? Então, é importante a gente entender que a maior parte desse volume tem a ver com a produção dessas glândulas e não é espermatozoide propriamente dito, tá? Então, isto posto, explicamos sobre o volume, explicamos sobre gosto e aroma das nossas secreções, inclusive do esperma, e aí vai só um recadinho final. Bom, se você não tem um parceiro fixo e se vocês não estão devidamente testados aí para as ISTs, é bom lembrar que o contato direto, sexo oral, sem proteção, também pode colaborar para a transmissão de algumas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. E, obviamente, se a pessoa está falando em gosto de esperma, é porque ela não está usando camisinha, não está usando proteção na hora de fazer sexo oral. E aí, é só um lembrete que é importante que a gente se cerque de cuidados também no sexo oral, porque existe risco de transmissão de uma série de ISTs. É isso aí, pessoal. Então, falamos hoje sobre sabor e volume de esperma. Espero que vocês tenham curtido, gostado desse papo aqui. E se você gostou, se você curtiu, saiba que a gente tem um volume muito grande, não desperma, hein, de produção de conteúdo. E todo esse conteúdo está disponível para vocês no nosso site, doutorjaro.com.br, ou então nas nossas redes sociais, os endereços, você vê aí na sua telinha. Beijos, fui! E aí, tchau!